Olá galerinha, estou aqui para mais um vídeo de Just a Lady Gamer de Otisira Gente, eu vou fazer canosa ou não? Vou colocar Oi gente, vocês estão vendo? Eu cada fico Eu venho e tento mudar, vocês estão vendo Agora vamos voltar para o mapa da nossa série Estou achatado de novo Eita, arrumar a tela Já tirou tudo Minicraft Acho que é legal Se eu não me engano galera Minicraft Legal Concluído Gente, o último episódio lembra? A gente fez o Midas, o Floquinho e o Zé gostou Eu vou terminar aqui nessas coisas de encantar Vai Eu vou ir em encantar com eficiência 5 Nossa, o que é isso? Eu cliquei sem querer De eficiência 5 De eficiência 5 De eficiência 5 De eficiência 5 Para mim quebra muito rápido as coisas De eficiência 5 De eficiência 5 Eita Vou Gente, eu vou pausar o vídeo Gente, eu vou pausar o vídeo Minha em encantar tudo certo Para vocês não ficarem me olhando Pronto comigo, cantei tudo Agora eu vou pegar um arco Eita Arco, arco Vou pegar as flechas primeiro Arco Cadê o arco? Aqui o arco Arco Gente, essa face can fica atrapalhando Melhor eu tirar não Vou tirar Gente, vocês escolhem Quer que eu fique com a face can ou não Deixem aí nos comentários Por ora eu vou tirar Pronto, tirei Vou encantar meu arco Por força 5 Vou botar esse fleque de fechas aqui Botar esse arco Por floquinho Por força de aqui Não quero mais memidas e floquinhas Mas eu vou fazer Vou encantar meu arco Mas eu não peguei encantamento Vou pegar Não, força 2 Não, isso que não Não Não, não Não, força 5 Foça 5 Foça 5 Eu também vou pegar a infinidade Vai Pronto Peguei Colocar a infinidade primeiro Meu arco Não Não Vamos lá Prontinho Vou pegar uns agentes de espera Eu vou usar ele todo Para não ter Muito level Meu Deus É aqui Agora vamos para o survival Survival Minecraft Survival Saiu título Gar Minecraft legal Ah, é aqui Seu tonto Quero atirar Não Sobrevência Segureza Hoje Pronto Oi gente O floquinho Oi Oi gente Eu vou Deixa um pouquinho Fica um osso Fica um osso Fica um osso Não, não quer osso Coré não Gente Eu vou pegar Aqui Eu vou pegar Vou usar Fica um osso Level 17 Hoje é a Bostola Também é a Bostola Tem um floquinho Quer o floquinho O floquinho do mal Aqui é o floquinho do mal Pronto, matei Que sorte Mas o floquinho não veio me ajudar Esse teu floquinho fugado Ele não veio ajudar seu dono Nossa Eu acho que ele estava sentado Ele estava sentado Eu podia deixar ele em pé, né Floquinho, levanta Levanta Fica Vamos ver se o floquinho está me ajudando mesmo Nossa O floquinho é meu protetor amigo Olha aqui Valeu floquinho Nossa floquinho Isso é muito bom Muito obrigado por ser meu amiguinho Humida Ai Valeu Valeu forgiving Hum, eu sou afogado com a minha carne, né? Você merecia. Quer? Você quer? O mida, você quer? Você quer a sua carne? Não? Tá. Alimenta, 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 alimenta. Alimenta, 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 alimenta. Ele me dá Gente, depois eu continuo o vídeo Gente, peraí Gente, eu vou ter que sair Vai dar a luz e fui